Fala, meus amores, minhas criaturas maravilhosas, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, enchi o carrinho de ações em setembro. Eu adoro trazer esse tema pra vocês. Por quê? Porque vocês gostam. Vocês querem saber, vocês são curiosos pra saber. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, tá legal? Tem que estudar. Eu trouxe aqui empresas que eu, Carol, gosto e que pra mim fazem sentido. Eu trouxe um estudo completasso pra vocês. Trouxe indicadores, trouxe dados, trouxe o Renan, trouxe eu. Eu tô sempre aqui. Pô, é... Aí o que nós vamos pedir? Porque nós queremos trazer conteúdo. É o like, se inscrever, com o sininho e é você comentando também, tá? Porque nós temos uma meta. Quatro, né? Nós temos 300 mil seguidores, mas nós queremos chegar em 10 milhões. O que chega? É bom vocês se inscreverem, não vou cobrar vocês. Meu, manda pro bairro, manda pra todo mundo, manda pra galera. Mas é isso, meu amor. Dá o seu like, ajuda muito a gente. Não custa nada. Tem um joinha, clica, que você vai dar uma força gigante pro meu canal e eu vou ficar muito feliz com você. Vamos lá, pessoal. Todos os meses eu faço compra, trago aqui pra vocês o carrinho, o famoso carrinho. E realmente eu fico atenta, eu gosto de trazer pra vocês um estudo. Em setembro eu trouxe algumas ações. Tá caindo a Selic, a bolsa começa a subir, mas ainda tem muita oportunidade, tá gente? E aí eu gosto de trazer pra vocês, porque, né? Tô comprando, eu tô comprando. Tem oportunidade na bolsa, a bolsa está barata, sim, ainda. E tem empresas grandes. Pessoal, não confundam. Tem pessoa que fala assim, ah, eu não vou comprar, a bolsa tá cara. A bolsa ainda está barata, sim. Coloca aí, Renan. Sim, temos oportunidades, sim, as empresas estão grandes, sim, tem empresas entregando ótimos resultados. Ótimos resultados, bons negócios. Eu quero ser sócio e sócio. Pessoal, se apeguem sempre nos resultados das empresas, fica aqui a minha dica. O que a empresa faz? Os resultados, é positivo. Ah, a bolsa caiu, meu Deus, não vou comprar mais nada. Não, porque aí tem oportunidade. Tem empresa que caiu preso, tem empresa que apanha, e às vezes apanha muito. A empresa é boa, a empresa tá dando um bom resultado, a empresa tem dados que são positivos. Então, atenção, o que importa muito na bolsa é, põe aí resultados das empresas. Põe aí como é que a empresa está, saudável? Não. A empresa é muito boa, o Brasil tá cheio de empresa boa. E ainda bem pra eu ser sócio também, que já dá uma puta facilitada, né, Renan? Deixa os caras ganhar dinheiro e passa pra nós também o lucro, que ó, é maravilhoso, que é o famoso dividendo, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, sim. Enrolação? Vamos pra primeira ação, gente. Essa ação trouxe mais de 70% de valorização só no último ano. Põe aí na tela, olha o que a gente viu. Último ano subiu 72,99%. Dá uma olhadinha, põe na tela. Com alta no lucro do quarto TRI de 2022, analistas destacam o potencial de quem? Nas ações da PetroRio. Olha a outra notícia aí na tela. PetroRio é a ação mais recomendada para essa semana, saiu aí na data do dia 28 de agosto de 2023. PetroRio pode subir 64% segundo projeções do Itaú BBA. Ah, volta pra cá. PetroRio, eu falei, eu dei a letra já há um tempo, falei PetroRio, eu estou investindo, eu vendi Petrobras, não tenho mais, assumiu a nova gestão, eu preferi sair, eu tinha, mas vendi tudo, não tenho mais nada de Petrobras e fui para a PetroRio. Pessoal, a PetroRio é um grupo gigante de petróleo, eles estão aumentando o volume de produção, eles estão entregando resultados, está aumentando o lucro, o custo de produção está diminuindo e está vendendo mais, ou seja, é uma empresa pra mim redonda. Carol, mas a PetroRio não paga dividendos ainda, ela está crescendo, ela está encorpando, é lógico, ela está trazendo força para daqui a pouco lá na frente, na minha opinião, pagar. Ah, é uma empresa que está redonda, tá gente, está mostrando bons resultados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores, põe pra mim na tela, olha lá, da Prio, né, muita gente fala Prio, que é o código dela, Prio 3 na bolsa. Veja o que nós vemos aí na tela, a cotação R$0,48,00, valorizou nos últimos 12 meses, como eu falei, quase 70%, PL 11,31, PVP 3,91 e não paga dividendos, como eu falei, volta pra cá. O pessoal ainda não paga, mas a empresa vai crescer, isso é fato, já está crescendo. Então, pra mim, faz sentido, eu já comprei, venho comprando PetroRio e vou continuar tendo lá na carteira, não pretendo vender, tá legal? Olha a cotação que a gente vê da PetroRio nos últimos 5 anos, olha como subiu, como valorizou, veja como valorizou aí nesses últimos 5 anos. E aí, vamos colocar aqui alguns indicadores importantes que eu vejo aqui, olha lá, a margem líquida, o que ela põe de fato no bolso, 46,03, acima de 20%, pra mim tá ótima. Olha lá, o ROI da empresa, que é o que de fato a gente investe, ROI, os acionistas investem, querem retorno, né? Olha lá, 34,61%, pra mim acima de 20%, tá ótima. Dívida líquida sobre EBITDA em 1,52%, até 3%, a gente aceita, tá boa, tá em 1,52%. E olha ali, crescimento de receita, que é importante, a empresa tem que ter crescimento de receita e lucro. Tem ali, receita cresceu 56,95%, nos últimos 5 anos, e o lucro 78,59%. E claro, nesse gráfico agora, que o Renanzinho vai colocar, a gente quer ver o que? Receita e lucro. Como é que tá? Olha lá, nos últimos 10 anos, receita líquida subindo, coisa boa, maravilha pra empresa, põe dinheiro no bolso, e o lucro líquido também. Tá legal, pessoal? Volta pra mim, PetroRio, a gente sabe, investe, né? Comodity, petróleo. E pra quem não quer, de repente, se expor a uma estatal, ao dedo do Estado, como por exemplo a Petrobras, a PetroRio é uma empresa que não tem dedo do Estado. Tá legal, gente? Então, eu acho que ela teve uma belíssima valorização, e eu acho que a empresa tá consolidada. Então, por esse motivo, tenho e comprei aí na minha carteira. Perguntar pra você, você conhece a PetroRio? Você investe na Prio3? Porque tem muita gente que me pergunta dela, comenta aqui embaixo, você investe na PetroRio? Sim, invisto. Não, não invisto. Beleza, pessoal? E vamos pra segunda ação, já falei dela também. Eu gosto, é um banco, paga bons dividendos, que é o Banco ABC. Tá legal, pessoal? É um banco que tem uma carteira de crédito boa, é um banco que sim, paga bons dividendos. Vamos falar um pouquinho, ele tá no setor perene, né, gente? É um setor que todo mundo precisa, que é o setor bancário. Olha só, é um banco que tem aprovação do Banco Central, que é super importante, e tem aí as carteiras de crédito, crédito imobiliário, investimento, câmbio. Pra você ter ideia, o banco, Renanzinho, dispõe de uma agência nas Ilhas Caimã. Você já pensou? O Banco ABC chega e fala, ô, Renan, seguidores da Carol, mas só quem segue? Claro, não se inscreveu, não tem que ver aqui. Não tem. E chama a nós pra ir pra um rolê nas Ilhas Caimã. Você já pensou nisso? Vou jurar, Renan. Mochila, né? Já vai, eu sou sócio. Então, tá aí, Banco ABC, pessoal. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores? O que a gente vê? Banco ABC, olha a notícia aí na tela. Banco ABC vai pagar 184,8 milhões em JCP. Veja valor por ação. Já tinha sido divulgado aí dia 26 de junho. Outra notícia, Banco ABC, olha o resultado, lucra 201,9 milhões no segundo trimestre. Teve uma leve alta de 0,1%. E agora vamos falar dos indicadores. Coloca pra mim na tela, Renan. A cotação R$19,25, ou seja, uma ação, já dá pra você ser sócio, com R$20. Não é desculpa mais, né? Que com R$20 não investe na Bolsa. Valorização subindo, 3,96%. PL excelente, 5,26. O PVP indicando o quê? Desconto. Está abaixo de 1, está descontada. PVP, 0,80. E dividendo, como eu falei, paga bom dividendo pra mim, 8,15% nos últimos 12 meses. A gente vê a cotação, está aí no gráfico. Banco ABC, 2020 sofre, como todos os bancos, volta a valorizar, mas aqui ainda longe, né? A gente vê no topo já foi. A ação ainda está descontada. A gente vê nos últimos 10 anos. E aí, Renanzinho, vamos pôr aí os indicadores, alguns. O que a gente vê aqui? A margem líquida, 18,74%, mais do que 10%. A gente vê o ROE acima de 10%, o retorno que tem para os acionistas que investem, 15,26%, acima de 10%, gosto. A gente vê aqui a liquidez corrente, que é importantíssima para um banco. É o quanto que o banco tem de caixa para honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1%, em 2,22%. Excelente. Tem crescimento aí também de receita, olha lá, nos últimos 5 anos, 13,02%. E agora vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Olha lá, nos últimos 10 anos, o atual que é bom, 8,15%. E o médio em 5 anos, 5,42%. E aí a gente vê aqui o gráfico de receitas e lucros, olha lá, receita positiva, essa barrinha verde nos últimos 10 anos e o lucro também, tá legal, pessoal? Volta pra cá. Carol, mas você tem outros bancos maiores? Sim, mas eu gosto de ter banco, por exemplo, o Banco ABC, que é um banco menor, mas que me traz diversificação. É um banco que eu gosto, eu acho que é um banco que pode crescer mais e mais. Então, eu gosto de um setor, pra mim, banco tem que ter na carteira, setor terino. Tá legal, pessoal? E agora eu vou pra uma empresa, que eu vou querer saber se você tem ou não, que ela tem muitas opiniões, que é a Sanepar, pessoal. Sanepar que é a companhia de saneamento aí, básico do Paraná, tá legal? Saneamento é uma área que precisa de crescer ainda no Brasil, infelizmente é precário, a gente sabe disso, então tem muito espaço pra crescer e a empresa é redonda, tá? Ah, Sanepar tá caindo esses tempos. Ah, Sanepar, vou vender tudo, tá caindo demais, não vai subir. Pessoal, eu não vou vender a Sanepar, eu não vendi, não vou vender, e estou comprando de quem vende, porque eu gosto da empresa, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, a Sanepar, as notícias. Sapri 11 Sanepar, lucro da empresa, salta 80% em resultados do segundo trimestre de 2023. Olha os dados que a gente vê, tá na tela, cotação, uma ação hoje, R$4,75. Veja aí, você já pode ser sócio, valorização nos últimos 12 meses, 39,54%. PL excelente, né? Demoraria aí aproximadamente 5 anos pra ter o seu dinheiro que você investiu de volta no bolso, na Sanepar. PL 5,25, PVP abaixo de um desconto, a empresa tá com mais de 20% de desconto, pelo que ela vale, 0,79, e dividendinho de entrega, 4% nos últimos 12 meses. Vamos nesse aqui ver alguns indicadores. A margem líquida acima de 20%, gosto, 23,19%. Veja ali, ó, dívida líquida sobre bíblica, tá dentro, até 3, né? A gente considera que tá estável com saúde, as dívidas equilibradas, em 1,78. O ROI da empresa acima de 10%, maravilha pra mim, 15,03%. E a gente vê assim, ó, liquidez corrente tem acima de 1, tem dinheiro pra honrar, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo em 1,47. Histórico de dividendos, tá aí na tela, dividendinho de atual 4, o médio em 5 anos, 4,52%, que a gente tá vendo no gráfico de 10 anos. E aí, continuando, a gente vê, olha lá, não tem porquê, a empresa é redonda, olha a receita. Receita boa nos últimos 10 anos, lucro bom, né? É uma empresa, pra mim, consolidada, volta pra mim, tem possível, né? Pode ser privatizada, o que é melhor, e tá num setor perene. Todo mundo precisa de saneamento básico, e assim a gente quer tomar a Deus que espalhe o mais rápido possível. Tá legal, pessoal? Então, me fala você, você investe na Sanepar? Você tem Sanepar na carteira? Porque é uma empresa que muita gente fala, eu tenho, eu não tenho, o que você acha, Carol? Muita gente pergunta, então eu quero saber de você. Compartilha aqui comigo e com os colegas. Você investe na Sanepar? O que você acha? Tá legal? E aí, tem uma ação nova na minha carteira. Tem uma ação nova? Eu coloquei, estudei ela, fiz um compilado, peguei ela de jeito, falei, vou te estudar, vem pra mim, vamos ver como é que vai ser essa relação, e coloquei na carteira. Que é a Alupar, pessoal, Alupar, que é uma holding que atua no ramo de energia, tá legal? Pra mim, é uma empresa consolidada. Faz produção, transmissão, e aí, é uma empresa que pra mim, também é perene, setor perene, todo mundo precisa, é setor elétrico. Vamos dar uma olhadinha, a empresa que é 100% privada, tá gente? E uma das maiores aí, um setor de transmissão no país, que é um setor muito importante, transmitir, né? Olha aí os dados da Alupar, cotação 29,64, hoje uma ação, valorizando aí nos últimos 12 meses, 23,27%, PL excelente, 11,88%, o PVP em 1,21%, e dividendo de dívida pago, pagou aí, deu lucro pros acionistas de 5,27% nos últimos 12 meses. E aí a gente vê alguns indicadores aqui, a margem líquida da empresa 23,99%, acima aí de 10%, tem um ROE também aqui de 10,19%, acima de 10%, a empresa tem dívida líquida sobre EBITDA em 3,71%, acima de 3%, volta pra mim, Carol, opa, tá acima de 3%, eu não quero a empresa. Pessoal, a Alupar, ela tem dívidas, as elétricas, elas costumam operar um pouco mais alavancada, se você vê a dívida um pouco mais alavancada, por quê? Elas têm contratos previsíveis, contratos longos, então elas podem sim, às vezes falar, opa, eu vou me alavancar aqui pra fazer, de repente, projetos, pra investir, porque eu tenho um contrato lá na frente pra receber. Então isso aqui não me preocupa no caso da Alupar, tá? Setor de energia elétrica, às vezes tem sim essa diferença na dívida, tá? Na dívida líquida sobre o EBITDA. E aí a gente vê aqui, olha lá, tem caixa, liquidez corrente acima de 1,2,44%, então tem liquidez, e crescimento também de receita, 10,97% nos últimos 5 anos, se a gente vê, põe na tela, Renazinho Histórico de Dividendos, o atual em 5,27%, e o médio em 5 anos, 3,76%. Continuando, receita, olha lá o gráfico, né? Receita, vem aqui, né, baixa, mas já sobe no período de 2019, 2020, se mantém, pra mim essa receita tende a subir, e o lucro também tende a subir, na minha opinião agora. Setor de energia, né, como eu falei, tem muita facilidade, é um setor de transmissão, e tem, e normalmente pagam bons dividendos, tá? É um setor que eu tenho na carteira, e é o meu setor preferido, o setor de energia elétrica, tá legal, pessoal? Agora, eu sempre falo que eu trago um presente pra vocês, e eu tenho um presente, sempre tenho, né, Renan? Eu vou deixar pra vocês um relatório, é gratuito, na faixa, viu, criatura? É de graça esse relatório, e é completo, tá aqui, vou deixar na descrição, das empresas sólidas pra você investir, das melhores empresas, as três melhores pra você investir em qualquer cenário. Quais são essas três melhores empresas pra você investir em qualquer cenário, e você deve investir, tá aqui. Será que você investe em alguma delas? Clica no link relatório, na faixa, gratuito, completasso. Tá legal, meus amores? Por hoje é só, eu trago aqui o meu carrinho, não é recomendação de compra, são empresas que eu gosto, mas eu compartilho isso tudo com vocês. Tá legal? Eu sempre falo, sempre vou falar, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo.